Vocês toquem esses garrotes rápidos aí Não, não, agora já era Se não atrapalha o fio meu aqui Tem mais ainda? Tem mais um ainda Só espanta isso pra baixo Aí, tá bom, tá bom Sai daí, Gustavo Deixa ele passar por cima Toca por cima, querido Deixa eu subir lá na frente Não, 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 não Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.